Fala galera, eu sou o Sasuke, eu preciso de uma coisa pra vocês, ajudar o Boruto, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e comenta, força Boruto, pois ele tá passando num momento difícil, por isso eu preciso de toda a força de vocês aqui, para a gente ajudar ele, conto com todos, obrigado, Sasuke, tchau. Isso aqui vai dar tudo certo, todos esses olhos aqui, serão a fusão para o principal, com essa partícula do Zetsu, esses olhos vão se conectar, e formará um poder que enfeitejará aquele Boruto, quem mandou ele mexer comigo. Qual ele vai ver? Vamos! Anishina, Anu, Kori, Oko, Ie, Ah! Já deve estar em funcionamento. Ah, não. Não, depois eu como mais hambúrguer. Não, Sarada, eu não quero o Lame agora. Ele não pode acordar. Ele está aqui. Ele está aqui. Boruto! Eu não quero o hambúrguer. Boruto! Eu falei que eu não quero o hambúrguer. Calaqui! Não, eu não quero o Lame agora. Ah, o que? Ah, o que? O que você fez comigo? E mais um? O que que você fez comigo? Ah, o que que é isso? Eu coloquei algo em você. Mas, eu só senti alguma coisa dentro de mim, depois eu não senti mais. O que que você fez comigo? Ah, logo você saberá. Isso foi porque você fez aquelas coisas contra mim. Só porque eu demiti você? É lógico. Você, você não vai ficar por muito tempo agora. Eu vou acabar com você. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Você não vai ficar tão veloz aqui agora. Ah, o que que você fez comigo, seu maldito Boruto? Não! Volta aqui! O que que você fez comigo? Eu não sinto, eu sinto, mas eu não sinto. O que que é isso? O que? Essas vozes... Essas vozes na minha cabeça. O que que tá acontecendo comigo? O que que esse cara fez comigo? O que que esse cara fez comigo? Só porque eu demiti ele, ele veio em casa. Eu não tô entendendo mais nada. Eu não sei, mas eu tô sentindo o meu corpo estranho. Boruto! Tio Sasuke. Moruto! Tio Sasuke. O que aconteceu? Nada. Como assim nada? Aquele cara dá um buveio até em casa. O que foi? Eu tô sentindo alguma coisa em você, por quê? Em mim? Aham. Os meus olhos. Pera. Os meus olhos, Gui. Deixa eu ativar o meu olho. Os meus olhos. Universal. O que que é isso? Os meus olhos. Não, 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 não. O que que tá acontecendo com os meus olhos? Que o Sasuke, o que que é isso? Essa marca. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu sou... Eu tava estudando muito sobre Dojutsus. E esses Dojutsus tem alguma coisa a ver? Esses olhos são os olhos da maldição. Olhos da maldição? Bom, a maioria dos Dojutsus são pra proporcionar as pessoas, não são? Aham. Esse aí pode até te dar um pouquinho de força, alguma coisa do tipo, mas... Ele... É como se fosse uma foice. Então esses olhos vão acabar comigo? Você entendeu, né? Eu quis dizer qual foi esse, né? Aham. Então... Ela... Mas como... Aquele cara... Aquele cara... Vou acabar... Esses olhos vão acabar com você. A gente... Não. Não é pra você ficar irritado com aquele cara. A gente tem que aprender antes a tirar isso. Mas é ele que fez isso comigo. Eu vou acabar com ele. Não importa. Não importa. Claro que importa. É ele que fez isso comigo. A gente depois vai atrás dele. Primeiro a gente tem que arrumar esses seus olhos. Eu não vou. Você... Você vai ser teimoso assim? Eu preciso acabar com aquele cara. Então eu vou atrás dele. Não. Volta aqui. O que? Você não tem nada a ver com isso. Mas... Moruto. Você... É como se fosse um filho meu. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu sei, tio Sasuke. Eu sei. Mas por que comigo isso logo? Olha esses olhos. Isso daqui... Parece mais um... É um Tenseigan isso? Não, não, não. Não pense que isso... Não tem nada a ver com o Tenseigan. E a Sharingan. Nada disso. São olhos da maldição. Eles usam vários tipos de olhos. Como assim vários tipos de olhos? Bom, isso aí é como se... Lembra o olho universal, não é? Lembro. Bom, isso aí usa vários tipos de olhos também, só que tem que ter um chakra muito escuro pra finalizar isso. Então é por isso que ele tava com a escuridão do Zetsu. Quê? É, ele tava com aquelas partículas, sabe? Aquele negócio... Como assim? Ninguém tem acesso a isso, só eu. E você também, né? Mas ele tava com isso na mão. Mas como? Ele tinha acesso a isso? Ele não pode ter. Pera. Será que o líder da Ambu trabalha pro Zetsu? Não, não. Isso pode ser pior do que eu imaginava. Porque não é possível. Se só a gente tem acesso a isso... E o Zetsu, como que ele teria então? Ele trabalha pro Zetsu, ele é algum capanga do Zetsu. Ah, droga. E os arquivos, eu tenho que ver os arquivos. O problema é que não temos nenhum guarda que vigia 24 horas. E mais uma coisa, tio Sasuke. Os únicos são que trabalham pra Ambu. O quê? Ontem, quando eu demiti ele, eu esqueci de te falar isso. O quê? Vem aqui. O que aconteceu? Vem aqui. Sabe aqui a sua base, o Tihra? Hã? Sabe aqui a unidade do Tihra? Sim, eu não veio aqui porque eu só tava morando em outro lugar. Mas o que aconteceu? Sabe aonde eu encontrei o cara da Ambu? Hã? Aqui na unidade do Tihra, procurando as suas frutas do poder. O quê? Ele entrou aqui dentro. Ele revirou tudo quanto é canto aqui dentro, tio Sasuke. Nossa, tá aberto aqui. Você tem razão. E essa casa aqui foi a que eu comprei, lembra? Sim, tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Não, me fala que as frutas do poder estão aqui nesse lugar. Ah, não. Não, lógico que não. Tem certeza? Eu não tenho. E o Sasuke, você tá mentindo pra mim. Eu escondi no lugar, é muito bom. Ele não pode ter achado. Aonde você escondeu? Ah, pera. Fica, olha pra trás. Olha pra trás. Ah, nem eu posso olhar agora. Não, olha pra trás. Pera. Pera, pera. Pera, pera. Ok, ok. Deixa eu ver aqui. 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 Era pra tá aqui. Ah! O quê? Ah, ah, ah. Não tá aqui. Ah. Ah, 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 ah. Você perdeu as frutas do poder. Era pra tá ali. Mas não tá. Eu não sei como descobriram. Ai, meu Deus do céu. E agora a gente vai ter que lidar com isso no olho. Pra sudo do poder. O que mais você vai fazer agora? O que mais? O que mais? O que mais? O quê? O que que foi? Vem aqui. Onde? Aqui, ó. O que que tem? Será que foi aqui que ele usou pra fazer... Ah! O quê? Será que foi aí que ele usou pra fazer esse negócio comigo? A partícula. Será que foi aqui mesmo que ele fez? É lógico que foi. O símbolo ômega. Tudo. Esse cara, eu vou acabar com ele. Ele é infiltrado, ele é infiltrado. Eu vou avisar as forças especiais, ok? Ok, mas fique sabendo que eu já demiti ele, tá bom? Ah, é lógico, né? Senão eu mesmo ia demitir ele. Tá, tudo. Minhas próprias mãos. O quê? Boruto! Boruto! Os meus olhos. Tá ardendo? Pode ir. Os olhos, os olhos, os olhos, os olhos. As vozes. As vozes. O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Aaaaaah! Aaaaaaah!